. em cada composição que meu Deus te dá uma bolha, que vai embora de meu amorinha. Então, ela sobe hoje que eu sou a minha filha, que não sei se é para criar, se adivinha, se é para os outros. Fala um lista. Então, vocês podem ver assim, se vai, 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 se vai. E tal, mas eu vou estudar tal, você brilho, se combina a negras de um setor de setor de setor de setor de treinamento. Então, é um prazer à que eu tenho que me dar essa questão. É verdade, eu só vou se deixar aqui as mãos. E comemorando aqui já com todos os anotórios, porque vai ser o D2B, que vai gravar com vocês, que você tem que ver com os mestres de janeiro, que é a medicina, que é a medicina, que vai ficar batando, é que vai fazer a gente ficar de burba, com as pessoas que podem fazer com as pessoas que podem fazer com as pessoas. Então, vamos lá. 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 Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. Isso é coisa pra Deus. VisitaSumbrap Égpm! Isso é coisa pra Deus! Isso é coisa pra Deus! Isso真im significado de outros Matos, Obrigado.